Quem nunca usou o celular com essa postura que atire a primeira pedra Curvar a cabeça e a coluna cervical em busca de uma posição mais confortável para acessar as funcionalidades do aparelho pode até parecer algo sem importância, mas não é O Igor conta que passa o dia no celular por causa do trabalho Ele já sofreu com três dias de torcicolo É a necessidade de você estar fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo Falar no telefone, fazer anotações, recado, verificar algum objeto, algum contrato Então você acaba se colocando em uma posição que o pescoço não é ideal para o seu pescoço Segundo a Organização Mundial de Saúde, 37% da população brasileira convive com dor postural por causa do mau uso dos smartphones A média está acima da mundial, que é de 35% São 60 milhões de brasileiros que precisam corrigir esse problema pelo bem da própria saúde Toda vez que você inclina a cabeça para frente, você aumenta essa carga pela ação da gravidade E aí você exige mais da musculatura posterior Essa musculatura sendo exigida mais, ela fica dolorida Ela fica tensa, ela diminui os espaços entre as vértebras As raízes nervosas que nascem dali, elas são pinçadas E aí a pessoa no estágio mais avançado começa a tensação de formigamento e de perda de força Mas o fisioterapeuta explica que é possível amenizar os efeitos do uso excessivo do smartphone com alguns exercícios Convidamos a Stephanie para ser voluntária, já que a universitária é daquelas que não largam o celular para quase nada Ela faz um movimento de extensão Certo? De pera extensão aqui, volta Ela volta para a posição inicial Roda, isso E depois eleva três vezes Isso, boa Eleva mais uma vez A primeira coisa é tratar de forma preventiva Postura Trabalho de fortalecimento muscular também ajuda Para facilitar o trabalho dessa musculatura Que tem que sustentar a cabeça no momento que ela está sendo inclinada Manter uma postura onde o celular ele fique na direção do teu horizonte, da tua vista É muito complicado toda vez você manter essa postura Então para isso você tem que fortalecer a musculatura Para dar um suporte na hora que você precisar inclinar Agora é só seguir as recomendações E também evitar ao máximo curvar a cabeça quando estiver com o aparelho em mãos A gente vai tentar seguir, né? Mas mesmo a gente tentando, a gente dá umas escapadas, umas escapulidas Mas eu vou procurar me manter numa posição correta agora Obrigada 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 Obrigada